Foi que eu pensei isso de última hora, falei, você vai fazer alguma coisa com as crianças? A irmã ali me falou, a gente pode envolver as crianças assim pra elas aprenderem, né? Tá bom, vamos ver se o que tu me arranja aqui. Aí na hora, falei pra minha esposa, compra uns livrinhos lá pra dar pra eles. Que é um livrinho que você aprende bastante coisa. É uma parada aí que eu nunca esqueci, a questão do cativar. Você se torna eternamente responsável por aquilo que você me ativa, né? Você tem que fazer a manutenção daquilo que você criou, os laços que você recebe. Amém, Jesus! Meus irmãos, vamos então dar continuidade do nosso estudo na carta aos Romanos? Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vem, Romanos 1, a gente vai ler do verso 8 até o verso 15. A gente vai avançar bastante pro capítulo. Vem, Romanos 1, a partir do verso 8 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo. No tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Como, incessantemente, faço menção de vós em todas as minhas orações. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propusem ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Para conseguir, igualmente, entre vós, algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós, outros, em Roma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abrir, Senhor, nossa mente para as escrituras, para as maravilhas da Tua lei. Rogamos, ó Pai, pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa nos capacitar nesta noite para pregar, para ouvir a Tua Santa Palavra, para captar, que aprenderam, Pai, e cresceram, Pai, a imagem do Mestre. Que o Senhor possa fazer o Seu Reino avançar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te ouvimos e te agradecemos. Amém? Amém, irmãos. Os irmãos lembram da pregação passada? O que a gente aprendeu na pregação passada? A gente aprendeu ali do verso 5, né, até o verso 7. E eu vou dar uma recapitulada mais ou menos aqui. O que a gente aprendeu lá? Nós vemos lá que, por intermédio de Cristo Jesus, nós viemos a receber a graça, né? A gente pincelou ali um pouquinho sobre a graça, o favor imerecido que a gente recebeu do nosso amado Senhor Jesus. Paulo falando ali que ele recebeu a dádiva do apostolado, por amor do Seu nome, ou seja, para glorificar, né, para enaltecer o nome do nosso Mestre. Nós vimos ali também sobre que todo aquele que vem à fé, todo aquele que é chamado, ele passa a andar em obediência, né? A obediência passa a ser algo, uma característica dele. Ele não obedece para ganhar algo, um mérito para ir à salvação, não, mas ele obedece em resposta da graça que ele recebeu. E nós vemos ali também que nós fomos chamados pelo nosso Senhor. Nós falamos um pouquinho do chamado efetivo, né, que Paulo estava falando ali para cristãos, para crentes, que todo aquele que foi chamado, todo aquele que atendeu o chamado do Senhor, ele pertence a Jesus Cristo. E nós vimos também que todo aquele que é chamado, ele foi chamado por quê? Porque ele é amado de Deus, Deus os amou, Deus o amou, Deus nos amou, por isso que ele nos chamou eficazmente. E precisou ser um chamado eficaz por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a gente não queria Deus, né, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então por isso que precisou ser esse chamado eficaz. A gente até falou um pouquinho do que Agostinho falou, que Deus ele rompeu ali com o seu brado, com o seu grito, a nossa surdez e a gente ouviu a doce e o nosso salvador, e a gente viu que todo aquele que é chamado, ele não só faz andar em obediência, mas também em santidade, né, e a gente deu ali alguns exemplos ali. E por último a gente falou o quê? Sobre todo aquele que foi chamado, ele recebeu o quê? A graça e a paz de Deus. E a gente até falou que só pode desfrutar da verdadeira paz aquele que tem a graça de Deus. E a gente continua aqui, a gente terminando ali, a gente terminou praticamente o prelúdio, né, ali a saudação do apóstolo Paulo, você viu que foi uma saudação bem longa, por quê? Porque Paulo não conhecia os irmãos ali de Roma, por isso que a saudação foi bem longa, explicando muita coisa. E praticamente esse prelúdio, esse tronco que ele faz ali, vai falar praticamente, é o tipo de prelúdio, tudo que ele vai falar na carta depois, que a gente vai entrar pouquinho em pouquinho, certo? E a gente continua aqui, agora com os assuntos que Paulo quer tratar com os irmãos de Roma. E a gente começa aí pelo versículo 8. Só que primeiramente, para os irmãos entenderem o que a gente vai aprender hoje, eu formulei também uma verdade central que a gente vai aprender com os textos que a gente vai estudar hoje. E a verdade central é, né, O crente sempre ora a Deus, dando graças pela vida dos irmãos, suplicando que possam estar juntos para serem edificados pela fé mútua, pois sempre se sente devedor em compartilhar o precioso Evangelho, compreendeu? Então é isso que a gente vai aprender hoje, né, vou falar de novo. O crente sempre ora a Deus, dando graças pela vida dos irmãos, suplicando que possam estar juntos para serem edificados pela fé mútua, pois sempre se sente devedor em compartilhar mais do precioso Evangelho, que compreendeu. Então é isso que a gente vai aprender praticamente nos textos que a gente vai estudar hoje, certo? E aqui eu peguei quatro pontos que a gente vai estudar, né, Do verso 8 ao verso 9, a gente vai ver uma oração de graças feita a Deus em prol dos irmãos de Roma. O verso 10, o pedido que há nessas orações, né, de Paulo. Do verso 11 a 13, o propósito pelo qual ele faz esse pedido. E o verso 14 a 15, o motivo pelo qual ele quer ir a Roma. A gente vai estudar tudo isso aí nesses vários textos aí. Eu espero que Deus me ajude, porque às vezes é muita coisa e eu acabo me atrapalhando às vezes. Mas vamos lá. A gente vai entrar no primeiro ponto, né, a ação de graças de Paulo. Veja aí, no verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, por quem em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E a gente vê aqui, né, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Paulo, de início, ele já dá graças pela vida dos irmãos. E, se você já leu as outras cartas de Paulo, sempre que Paulo começa uma carta, ele começa ali dando graças, né, pela vida dos irmãos. A única carta que ele não dá graças é em Paulo. Os irmãos sabem? Ele não agradece a Deus pela vida dos irmãos. A única carta que ele não faz isso é a carta aos gálatas. Porque lá os galateus, né, eles estavam dando ouvido aos falsos mestres. Aí Paulo já chega como se estivesse batendo o pé na porta, assim, já queria tratar para resolver o ação. Por isso que ele não dá graça pelos irmãos da Galáxia, né. Mas isso aqui é uma saudação comum que Paulo sempre faz a todas as igrejas que ele envia uma carta, né. Eu dou graças a Deus. Aí ele fala aqui, mediante Jesus Cristo. Paulo, irmão, ele agradece, né, agradece a Deus pela vida dos irmãos. E a gente vê aqui assim, ó, ele dá graças a Deus e o faz mediante Jesus Cristo. Assim como é por intermédio de Cristo que nós, né, recebemos a graça de Deus, a graça de Deus é comunicada a nós, como a gente viu lá no verso 5, né, por intermédio de Cristo Jesus nós recebemos a graça. Também é por intermédio de Cristo que a gratidão dos homens é comunicada a Deus, certo? Por intermédio de Cristo Jesus nós recebemos a graça e o nosso agradecimento também vai a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, né, só o sacerdote podia entrar lá nos santos dos santos e interceder pelo povo. Mas com a vida de Cristo, como a gente até falou assim, o véu que separava já não separa mais, como a gente cantou essa noite, Deus, Jesus, ele nos deu livre acesso à presença do Pai. Por isso que nós podemos entrar na presença do Pai em oração agora. Não precisamos mais de um sacerdote para interceder por nós. Nós podemos ir ao Pai com as nossas orações. E eu lembrando disso, eu achei muito interessante, né, que nossas orações ele passa pelo nosso mediador. Eu lembrei de uma pregação do Charles Spurgeon e eu trouxe aqui um pedacinho para vocês ouvirem o que ele falou sobre essa questão. Diz assim, ó, abre aspas. A alma querida, é uma grande misericórdia que Deus não julgue sua oração pelo que ela é em si mesma. Ele a julga inteiramente de outro ponto de vista. Jesus a toma, a refaz, lhe agrega o mérito de seu próprio sangue precioso. Então, quando apresenta a oração ao Pai, a oração já está tão mudada que você mesmo dificilmente poderia reconhecê-la como tua petição. Dirias, a duras penas posso crer que essa é minha oração, pois Cristo a tem modificado e melhorado grandemente. Tem sucedido com vocês o que sucede às vezes com a pobre gente que está encoberta da aflição, como efetivamente sucedeu a alguém que conheci faz algum tempo? Uma boa mulher queria que eu enviasse uma petição a um certo departamento do governo, concernente a seu marido que havia morrido, e por esse motivo necessitava conseguir ajuda. Ela elaborou a petição e me trouxe. Uma palavra de cada dez estava bem escrita, e a composição inteiramente era inapropriada para ser enviada. A senhora queria que eu agregasse o meu nome à petição e que eu enviasse por correio. Assim o fiz, mas primeiro escrevi de novo todo o pedido, conservando o tema da petição como ela expressou, contudo, alterando a forma e o vocabulário usado. Isto é o que o nosso bom Senhor e Mestre faz por nós, só que em um sentido infinitamente mais elevado. Ele escreve de novo a nossa petição, incorpora a sua própria assinatura real, e quando o Pai vê isso, concede a petição de imediato. Uma gota de sangue de Cristo impregnada numa oração há de fazê-la prosperar. Então, irmão, todas as nossas orações passam por Jesus Cristo. É por isso que a gente ora no final de todas as nossas orações, o que a gente fala? Em nome de Jesus. Todas as nossas orações passam por nosso mediador. Por isso que Paulo fala assim, ele dá graças a Deus e ele o faz mediante Jesus Cristo. Assim como é por intermédio de Cristo que a gente recebe, que a graça de Deus é comunicada a nós, a nossa gratidão é comunicada a Deus mediante também o nosso Salvador. E a gente continua aqui, ó. A gente vê aqui a razão pela qual Paulo dá graças. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. E aqui a gente fala um pouquinho da igreja de Roma. Paulo lhe dá graças a Deus para aquela igreja, porque em todo mundo, onde havia o cristianismo, onde havia a fé, os irmãos ouviam falar dos irmãos de Roma, da fé dos irmãos de Roma. E a gente não sabe, irmão, quem fundou a igreja de Roma? Certamente foi o quê? Foi alguns judeus ou prosélitos no dia lá de Pentecostes, que ouviram a pregação de Pedro, se converteram e voltaram para Roma e ali abriram uma comunidade. E cresceu tanto lá que deu problema na comunidade judaica. Porque os judeus que não creram em Jesus passaram a perseguir os judeus que criam em Jesus. E aí, por causa dessa confusão, o imperador Cláudio, lá pelo ano 49 d.C., ele expulsou todos os judeus de Roma. Tem um historiador pagão chamado Suetone, ele escreveu um livro, A Vida dos Doze Césares. E ele fala desse episódio, fala que o imperador Cláudio mandou os judeus embora de Roma por causa da instigação de um tal de Crestos. E todos os historiadores, os estudiosos da Bíblia, falam que isso daí de fato pode ser uma possível evidência de Cristo, da pessoa de Cristo, assim, da fé em Cristo. Porque só muda um nome em latim lá, de Crestos para Cristos. Só muda o I e o L praticamente em latim. Então todos os estudiosos falam que é uma possível menção a Cristo. Porque, certamente, eles não conheciam nada de religião. E o imperador vendo ali, ah, há uma confusão entre os judeus, manda todo mundo embora, porque, para evitar essas confusões aqui no império. E aí, nessa saída dos judeus lá, de Roma, quem saiu de lá também foi Priscila e Águila, que se encontraram lá com Paulo e Corinto. Tiveram uma grande amizade, se tornaram cooperadores do apóstolo Paulo ali, por todo o ministério de Paulo. E lá, se eu não me engano, pelo ano 54, depois de Cristo, o imperador Cláudio morreu, aí os judeus puderam voltar lá para Roma, tranquilo. E Priscila e Águila também foram retornados. E puderam abrir ali a sua casa, novamente, para as reuniões da igreja. E, certamente, essa carta aos romanos aqui foi lida lá. Nessa comunidade ali que eles tinham. Então, e, e nem falando, né, o exemplo da vida lá dos irmãos de Roma, era um exemplo para todos os demais irmãos. Porque todos ouviam sobre a fé dos irmãos de Roma. E a gente pode já tirar, desprender uma coisinha para nós, uma aplicação para nós. Paulo, ele ora para uma igreja que ele não fundou. A igreja não foi fundada por nenhum apóstolo, e ele passa a orar por esses irmãos. E a gente tem que lembrar, irmãos, que o reino de Deus, ele é maior que nossa denominação. Ele não está restrito aqui a nós. Ele está sobre os quatro cantos da terra, onde a mensagem do nosso Senhor chegou, conquistou corações, né, e nós temos irmãos em tudo quanto é canto. Eu não sei se vocês escutam o podcast, o livro deve escutar, osirmãos.com. Eu gosto muito ali dos podcasts dele, do Jetlag, que eles pegam gente de tudo quanto é canto, assim, de vários países da Europa, da África, da Ásia, né, ali da América Latina. E eu me sinto, e até às vezes me acende no coração, assim, por saber que tem vários irmãos, assim, espalhados, assim, testemunhando de Cristo ali, assim. A gente vê, o reino de Deus, ele está, por toda a terra, irmãos. Isso é fantástico. Ele não está restrito só a uma igreja, só a uma denominação. Pensou assim, só aqui fosse aí. Só aqui a gente tivesse a fé verdadeira, né, as demais não existissem e tal. Aí você fala, poxa, que pouco, né. O reino de Deus, ele está espalhado. Por isso que Paulo agradece pela vida dos irmãos. Agradece de coração. Não fui eu que escondeu ele. Mas faz parte do reino de Deus. Eu gosto muito, não sei se vocês já leram, a Didaquê. A Didaquê é um dos primeiros documentos da igreja cristã, lá dos pais apostólicos. E sobre lá, Eucaristia, ele falando assim, ele fala assim, como o trigo de Deus estava espalhado em tudo quanto é canto, Deus há de reunir os quatro cantos do trigo. E como esse pão aqui foi feito, Deus trouxe esse trigo, amassou ele e fez dele um pão, um corpo, que é a igreja. Deus há de fazer isso um dia, né, nos reunir novamente, os cristãos dos quatro cantos da terra reunindo o seu canto para adorar o Senhor. Você dá glória. A gente continua. Porque Deus a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo, ele assegura aos irmãos de Roma que toda vez que ele dedica tempo à oração, ele ora para aqueles irmãos. E para os irmãos acharem que o Paulo está... Ah, como assim você ora sempre por nós? Ele toma até Deus como testemunha. Não, o Senhor é a minha testemunha que eu sempre dedico as minhas orações. Toda vez que eu dedico tempo à oração, eu oro por vocês. Paulo, como os irmãos não conheciam Paulo, né, a não ser alguns ali que se mudaram para lá, Paulo toma a Deus como testemunha. Eu oro por vocês, estou orando por vocês. E é algo que a gente tem que fazer, irmãos. Orar pelos nossos irmãos. Eu mesmo até vendo uma... Como é que fala? Eu faço várias orações assim, eu vou escrevendo elas, né. Eu estava vendo, assim, algumas orações que eu tinha feito assim, e eu falo, poxa, eu me sinto... Uma lá que eu falei assim, né. Eu me sinto devedor da oração. Às vezes acontecem algumas coisas ruins. Eu falei, poxa, para mim, eu devia estar orando por essas pessoas, sabe. Eu me sinto devedor disso. E a gente deve orar pelos nossos irmãos para que o reino de Deus avance, né. Para que Deus derrame da sua graça sobre a vida dos irmãos. É uma falha nossa, às vezes, para a gente não dedicar tempo à oração. Se esses irmãos já leu aquele livro que fala poder através de oração, né. Lá ele fala assim, Deus, ele não urge em métodos. Deus, ele urge no homens. No homens de oração, né. Aqueles que querem, de fato, transmitir a palavra de Deus, ele deve transmitir o que é debaixo do poder da oração. Debaixo da graça de Deus. Porque, na força do nosso braço, irmão, a gente não vai muito longe, não. Aliás, a gente não vai longe, porque no poder da carne, a gente não consegue fazer as coisas do Senhor. Por isso que eu gosto do Paul Walsh, eu pensava que eu precisava do poder de Deus, né, para fazer a obra de Deus. Mas eu preciso do poder de Deus para amarrar o meu sapato, o meu tênis. E a gente tem que estar sempre na dependência do Senhor. Eu lembro de, até falei sobre a questão ali de Paulo orar incensamente, né. Paulo falando assim, eu não tenho orado por você incensamente. E a gente tem que desenvolver essa oração sem cessar, né. E a Bíblia fala, orar é sem cessar. E eu lembrei de uma pregação do Dr. Joubik, que ele fala como a gente pode nutrir essa oração sem cessar. Ele fala, certa vez foi dirigido tal pergunta a uma jovem puritana. O que significa orar sem cessar? Nós temos que fazer o nosso trabalho, não podemos ficar orando o tempo inteiro. E aquela jovem puritana disse, isso não é um problema para mim, meu Senhor. Hoje de manhã, quando eu acordei e me vesti, eu... Eu também estou vendo. Dá para ler? Não perdi, é? Isso, não vou conseguir enxergar. Isso não é um problema para mim, meu Senhor. Hoje de manhã, quando eu acordei e me vesti, eu me pedi para que ele estivesse vestido com a justiça de Cristo. E quando eu vi para tirar as poeiras dos móveis, antes do Senhor chegar, eu pedi para Deus para que tirasse toda a poeira da minha alma, todo o pecado. E quando eu coloquei essa comida e essa bebida diante do Senhor, eu simplesmente orei para que Cristo fosse a minha comida e a minha bebida até a vida eterna. Então, aí ela conclui, e essa é que eu vou orando durante o dia. Isso a gente nutre um pensamento orante, todo o tempo. Porque às vezes, de fato, a gente não consegue passar tempo, às vezes, em oração. Porque a gente está atarefado com tantas coisas. Só que a gente pode nutrir o quê? Um pensamento orante. Orando pelas pessoas que estão ali no nosso serviço, na nossa escola, onde nós estivermos. Porque, de fato, às vezes, o tempo que a gente tem para, vamos dizer assim, ficar de joelhos é muito pouco, às vezes. Então, a gente pode nutrir esse pensamento orante. E é assim que a gente produz, de fato, essa oração incensante, sem parar. Porque sem cessar é o quê? Sem parar, não é? Como é que você faz isso? Então, a gente pode nutrir isso. Tem um livrinho da Betânia, que é antigo, que ele falava de orações flechas. Sabe, você está orando aqui, aí passa um carro de polícia, você ora pelo carro de polícia, ou para ambulância e tal, assim. E, de fato, você pode nutrir isso. Todo o tempo, você pensando nas coisas de Deus, orando pelas pessoas, orando por uma pessoa que passa ao seu lado, e a gente pode nutrir essa oração incensante através desse método. Certo? E Paulo fazia isso. E eu, olhando isso aí, foi até a questão de eu ter trazido a questão do pequeno príncipe para as crianças, né? Porque eu estava pensando nesse livro, ele falou assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. A gente tem que nutrir, de fato, fazer essa manutenção, que a gente estava falando, né? Daquilo que a gente cativou, daquilo que estão próximos de nós. Você criou vínculos com a pessoa, então você tem a responsabilidade, de cultivar essa pessoa que você cativou. Eu até estava pensando nessa questão do... Ah, não. Estou pensando em outra coisa, desculpa. Nutrir, de fato, essa... Oh, Deus. Essa responsabilidade que a gente tem para cativar outras pessoas, né? Nutrir essas pessoas com a palavra de Deus, né? Nutrir a vida delas para que elas cresçam a imagem de Cristo. E é o que a gente vai ver aqui também. Acabei me perdendo, então. Aí a gente entra no segundo ponto, né? O que Paulo pede em suas orações. Ele fala, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. A gente vem aqui, né? Eu ia falar um pouquinho do movimento dos desigrejados. O cristão, irmão, ele sempre foi visto em comunidade. Que nem o Paulo, ele fala aqui, ó. Suplicando que, em algum tempo... Tempo, perdão. Porque o Deus é quem sirve o meu espírito, eu ia me inserir aqui, ó. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo, ele tinha um anseio de ir até Roma e estar com os irmãos. E, praticamente, Paulo aqui, ele quebra aquele paradigma de hoje que diz assim, que eu posso ser igreja sem ir numa igreja. Eu creio que a questão de vocês é bem diferente. Vocês estavam sem ir numa igreja, não é? Só que vocês tinham um anseio de estar em comunhão com os irmãos. Não tinham? Então, o caso de vocês é totalmente diferente dos desigrejados. Uma pessoa que quer ficar desigrejada, ele fala, eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar em comunhão. Eu sou igreja, eu posso assistir o culto pela internet, tá tranquilo. E ele não deseja ter comunhão com as outras pessoas. Irmãos, não existe cristão carreira solo. Não existe. Alguns tentaram. Não sei se você colocou ali, né? O movimento dos monges anacoretas. O monge anacoreta é aquele que queria, o mundo não presta mais, eu vou me isolar do mundo. Eu vou ir para as cavernas, eu vou... Não quero saber. Vou lá para o monastério e ficar sozinho. E ele ficava mesmo. Só que ele não se desenvolvia. Porque a gente precisa de outras pessoas para a gente crescer na fé, crescer a estatura de Cristo. Como é que você pode ser... Vai comparar você com o outro? Como é que você vai ser repreendido se não tem ninguém lá? Por isso que o movimento dos monges anacoreta nunca deu certo. Que é aquela coisa, tentar viver a vida cristã sozinho, sem irmãos. Por isso que começou depois o movimento dos cenobitas. que eu acho que com certeza os irmãos já ouviram falar de monge, aqueles monges lá em grupo, né? Que é o movimento cenobito que veio depois. Que foi um pouquinho melhor que o anacoreta. O anacoreta, de fato, é uma vida muito triste, uma vida sozinha. E eu sempre falo com os irmãos, não existe cristão carreira só. A gente precisa da igreja, a gente precisa dos irmãos. Porque esse era o anseio de Paulo, estar com os irmãos. Para quê? E Paulo fala por quê? A gente entra no terceiro ponto. O propósito pelo qual ele faz, ele pede em suas orações. Porque muito desejo ver-vos, a fim de... Deixa eu ler aqui, porque ali está difícil para mim. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir com gosto algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos com o intermédio da fé, culto a vossa e minha. Então, Paulo, ele ansiava, ele desejava estar com os irmãos. Para quê? A gente vê, para repartir com eles algum dom espiritual, ou seja, edificar a vida deles. O que ele está falando aqui, irmão, é o que eu sempre falo, é a comunhão dos santos. Você cresce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente cresce a estatua de Cristo, com a vida em comunhão com os nossos irmãos. Porque você me edifica, e eu te edifico, e assim a gente cresce a imagem do peste. É mútuo, é algo mútuo. Paulo, ele não almeja somente, também, abençoar os irmãos. Ah, eu vou aí, para abençoar vocês com o que eu tenho para oferecer. Não. Paulo também, ele quer ser abençoado pelos irmãos. Por isso que ele fala assim, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, Paulo, ele não pensava em ir lá somente dar. Ele queria receber também. E a gente, já que a gente já vê um pouquinho da humildade do apóstolo Paulo. Por quê? Porque, poxa, eu sou o apóstolo, quando eu for aí, vocês vão me ouvir. Não. Você vê assim, que Paulo, ele não se, não, 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 não tinha uma rejeição em ser ministrado por outra pessoa. Por quê, irmão? Por mais que a gente tenha uma longa caminhada com Cristo, longa caminhada mesmo, a gente conhece teologia, conhece um monte de coisa, tem bastante livro, só que a gente sempre tem o que aprender com os nossos irmãos. Sempre. Ninguém, eu lembro do Augusto, que eu não pudei uma vez dizer, ele falou, ninguém é tão miserável que não tem o que compartilhar. Eu achei interessante, eu lembro, agora eu não sei quem é que falou isso, talvez o Rio conheça, um rapaz lá, que ele foi pregar lá, e quem estava ali ouvindo, era o doutor Rousseau Chet. Ele falou assim, como assim eu pregar para o doutor Rousseau Chet? Quem sou eu? Ele olhou assim, só que o doutor Rousseau Chet estava lá com o caderninho lá assim, só anotando o que o rapaz tinha para falar. É aquela coisa, irmão, ninguém é tão miserável que não tem o que compartilhar. Não importa quantos anos você tenha de cristão, todos têm algo para compartilhar, todos nós somos discípulos de Cristo. ninguém chegou em um patamar tão alto que não possa ser ministrado por outra pessoa. Por isso que Paulo fala, é mútuo, recíproco, é vocês me abençoando, eu abençoando vocês, e é assim que a gente segue. Por isso que fala, a gente cresce a estatura de Cristo com a comunhão com nossos irmãos. Não pense em viver o cristianismo sozinho, porque você viver sozinho o cristianismo, ninguém vai te exortar, você não vai exortar ninguém, você não vai com ele. Puxa, eu amo, por isso que eu até estava falando com vocês, a questão de, ah, vamos ler um livro juntos, e depois a gente discute sobre o tema do livro, o capítulo e tal, por quê? Porque assim a gente cresce, a imagem do mestre. Você comigo e eu com vocês. Certo? E a gente continua, a gente até falou aqui, ninguém é tão miserável que não tem o que compartilhar. Por mais que já tenhamos uma longa caminhada da fé cristã, sempre temos algo a aprender com nossos irmãos. E a gente continua. Por que não quer, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propuser ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também tenho conseguido entre outros indícios? O que é que eu impedi o apóstolo Paulo? Eu falo, irmãos, eu não quero que vocês ignorem, porque eu sempre me propuse ir aí visitar vocês, só que até agora eu tenho sido impedido. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente lê algumas cartas de Paulo, a gente vê os problemas que Paulo tinha. A gente vê ali com os irmãos na região da Galáxia, por causa de falsos mestres, disseminando, heresias disseminando, um falso evangelho ali, e Paulo tem que escrever uma carta para resolver, tem que ir lá conversar com os irmãos, para resolver esse problema. Então, esse já é um dos motivos que, com certeza, impediu o apóstolo Paulo de ir até Roma. um outro probleminha também, que a gente vê, é com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E Paulo, você vê ele mandando uma carta, para tratar dos problemas. A gente tem algumas cartas, tem uma outra, se não me engano, são quatro cartas aos coríntios. A primeira se perdeu, a segunda virou a nossa primeira aos coríntios, a terceira se perdeu, que é uma carta severa, e a quarta carta, que virou a nossa segunda aos coríntios. Paulo, olha a quantidade de cartas que Paulo mandou para aqueles irmãos, para tratar dos problemas. Então, esse é um dos motivos que, certamente, impediu o apóstolo Paulo de ir até Roma. Eu sempre me propus, eu não quero que vocês ignorem, eu sempre me propus ir aí visitar vocês, no que eu tenho sido até agora impedido. Então, esses problemas, né, impediam muito o apóstolo Paulo de ir. Paulo tinha esse propósito, esse anseio de ir lá ver os irmãos de Roma. Só que, ele falou que, acho que agora está tudo resolvido, né, as igrejas da Galáxia, da Ásia, ele está tranquila, aqui em Corinto, eu estou aqui, agora está todo mundo sossegado, acho que agora dá para ir para Roma. Só que, Paulo, ele foi para Roma, só que não foi do jeito que ele queria. Porque, ele foi para Jerusalém, entregou a oferta, só que, o que é que aconteceu lá? Os judeus, que não crerem, Jesus, capturaram Paulo, pegaram Paulo, iam apedrejar Paulo, né, só que os romanos interviram, levaram ele para Fortaleza Antônia, e, depois ele foi para Cesareia, ficou lá dois anos, e ele viu que, não ia resolver o julgamento dele, aí ele pediu o que? Um direito que ele tinha, por ter cidadania romana, ele falou, não, quero ser julgado diante de César. Então, Paulo, ele foi para Roma, mas foi na providência, e no tempo de Deus. E a gente até acha que isso foi ruim, mas foi, ah, poxa, né, mas foi bom, sabe por quê? Porque outras pessoas ouviram o evangelho, principalmente os soldados romanos, e os soldados romanos, eles foram pegar lá nas, nas fronteiras do império. Olha para você ver como, o império romano contribuiu, para o envio de missionários. Então, Deus, Deus faz as coisas do modo dele, a gente acha que, poxa, não está saindo do jeito que a gente quer, mas Deus, ele está no controle da história. E, você pode ver ali no livro de Atos, ali, que Paulo foi para Malta, lá, um monte de gente ouviu o evangelho, lá, foi convertido lá, soldados romanos. Então, Paulo foi para Roma, mas foi segundo a providência, e no tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. A gente pode fazer planos, só que eles têm que estar debaixo, que é da vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, não, pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, quando for da vontade de Deus, eu vou revisitar vocês. E demorou, a gente vê que demorou muito para ele ir para Roma. Só que ele, conseguiu esse, esse ansei que ele tinha. E a gente continua aqui, Para conseguir, igualmente, entre vós, algum fruto, como também, entre os outros, gentil. O fruto aqui, irmãos, refere-se a conversões ao cristianismo. Paulo, ele ansiava, ir até a igreja de Roma, e conseguir, não só, edificar os irmãos na palavra, ser abençoados por eles, mas conseguir, dentro daqueles irmãos, o fruto. O fruto seria conversões. Por onde Paulo pegou, as pessoas abandonaram o paganismo, e se voltaram ao verdadeiro Deus. E a gente vê aqui que Paulo, ele trabalhou bastante, desde ali da Judéia, aqui está praticamente as três viagens de Paulo, ele pregou por toda a Ásia Menor, na Macedônia, na Caia, Paulo, teve ali um ministério, o pessoal fala aqui, uns 15 a 18 anos, não é? Sabe, o tempo que ele passou, utilizando ali, na Ásia, na Macedônia, é em torno de 15 a 18 anos, alguma coisa assim. Ele passou ali, e onde ele passava, onde ele pregava o poderoso Evangelho, as pessoas abandonavam o paganismo, e se voltavam ao verdadeiro Deus. E o fruto aqui que ele fala, é conversões. Paulo, ele almeja ir a Roma, ir a Espanha, e ter esse fruto no meio dos irmãos, edificar os irmãos, e ver muitas mais pessoas aceitarem o Salvador. E a gente pula aqui para o quarto, o quarto e o último ponto, o motivo pelo qual ele deseja ir a Roma. Pois sou o devedor, o verso 14 de 15, né? Pois sou o devedor, tanto a brevos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Paulo, ele diz aqui que ele é devedor. E tem praticamente três maneiras de vocês virarem um devedor. É você adquirir algo, uma prestação, você comprou algo, você vai comprar um carro, dois barãos, três barãos, comprar um carro novo, você adquirir uma dívida. E ali você vai ter que trabalhar para quitar ela. Essa é uma maneira de você se tornar um devedor. A outra maneira de você se tornar um devedor é se você quebra algo. A gente falou lá sobre a questão do bater no carro velho, ou bater no carro lá. A gente cria uma dívida para aquilo lá, a gente se torna devedor. Só que o que Paulo está dizendo aqui, esse eu me sinto devedor, é na última ocasião, entregar algo que não é seu a alguém. Vamos supor que eu te entregue um milhão. Entrega lá para o seu pai, ou para uma outra pessoa, pega esse dinheiro aqui, entrega para o seu dinheiro que está. Quando você aceitou aquilo lá, e passar esse dinheiro para uma pessoa, você criou uma dívida já. Você está em dívida com a pessoa lá. Porque você ficou de entregar esse dinheiro para ele. É nisso aqui que Paulo está dizendo, eu me sinto devedor. Esse tipo de dívida, praticamente, que ele sente. Porque Paulo recebeu o quê? O evangelho da graça de Deus. O evangelho poderoso de Deus. Então, ele se sente devedor em entregar essa mensagem para outras pessoas. Eu lembro de uma ilustração do pastor Augusto Nicodemus, ele fala assim, que é um mendigo, dizendo a outro mendigo, onde conseguir pão de graça. Ali tem um pão que sacia a nossa alma. E é de graça. Se sente devedor. Paulo se sentia devedor aos homens do que ele recebeu de Deus. Da graça de Deus. Um evangelho poderoso que pode salvar, pode remir a pessoa através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se sentia devedor. Aí ele fala, né? Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorância. gregos aqui, não significa os gregos da época lá, os gregos propriamente dito, o pessoal da Grécia. Significa todo aquele que recebeu a cultura helênica. Ou seja, que recebeu a cultura grega. Todo mundo que falava grega na época, praticamente assim. Eu sou devedor a gregos. Ao povo civilizado, praticamente. E também sou devedor a bárbaros. Ou seja, aquelas pessoas que não foram helenizadas, que vivem para lá do reino, para lá do Danúbio. Ou seja, os bárbaros. Aqueles que estão fora da civilização. Eu me sinto devedor a eles também. Tanto a gregos, os civilizados, como aos bárbaros, os não civilizados. E praticamente aqui, tanto a sábios, como a ignorância. Praticamente é uma ênfase de gregos e bárbaros. Eu sou devedor a essas pessoas. Eu devo o evangelho a elas. Eu recebi essa grandiosa graça. E eu não quero desfrutar dela sozinho. E eu não posso. Eu me sinto devedor dessas pessoas. Elas carecem do evangelho. E eu tenho esse pão que pode saciá-las. Que pode religar elas com Deus. Por isso que Paulo sente devedor dessas pessoas. E ele termina aquilo, né? Por isso, quanto está a mim? Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros. Paulo, ele está disposto. Paulo, ele está pronto para pregar o evangelho para os irmãos de Roma. E é uma pergunta para nós. Será que você está pronto? Será que você está preparado? para pregar o evangelho? Será que você se sente devedor do evangelho para outras pessoas? Porque você tem, irmãos, a mensagem que pode religá-las com Deus. Você tem um pão vivo que desceu do céu que pode saciar a alma delas. O que você vai fazer com essa mensagem? O que a gente vai fazer com essa mensagem? A gente vai guardar para a gente? Você tem que entregar esse pão vivo que desceu do céu. Por isso que fala aquela dita foi entregado algo a você para entregar para outras pessoas. Por isso que Paulo se sentia devedor a todos os homens. Essa mensagem que Deus me deu para entregar a todos. Por isso que ele se usava e deixava se usar, se gastava e se deixava gastar para pregar o evangelho. Não tinha tempo ruim para Paulo. Por quê? Toda oportunidade que ele conseguia, evangelho neles. A questão dos romanos até, eu lembro do pastor Hernandes Ialobes, quando ele estava lá preso com um guarda, lá, evangelho neles, evangelho neles. Toda oportunidade que Deus nos dá, a gente tem que aproveitar para pregar o evangelho. Eu lembrando disso, a irmã, o gênio da irmã, o Gui, eu lá na firma, lá orando, foi no almoço, assim, orando a Deus, me dá uma oportunidade para pregar o Deus e o evangelho, para falar de Jesus. Aí o Gui virou para mim assim, o que você pode me falar de Jesus? Eu falei, Deus, assim, nossa, que oportunidade, foi rápida essa oração, atendeu rápido. E você tem que aproveitar elas, essas oportunidades, são únicas, irmãos. Às vezes a gente não pode ver essas pessoas que passam por nossa vida assim, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades. Mas você tem que se sentir devedor, você se sente devedor do evangelho? Lembra, você tem a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que pode saciar a alma dessas pessoas. Por isso que a gente tem que levar o evangelho. Paulo, ele fala assim, o quanto está em mim? Eu estou pronto a anunciar o evangelho de vocês. Que a gente possa ter o mesmo sentimento de Paulo. E é maravilhoso, quando a gente vê uma alma sendo resgatada, a vida dela sendo mudada. É fantástico. É um milagre de Deus. Eu sempre pedi a Deus, eu disse, eu quero ver um milagre. Eu sempre pedi para Deus, eu quero ver um milagre. E eu vi vários milagres. Um deles foi o Bruno. Eu vi, eu até falei no velório dele, eu vi nele as marcas de Cristo. Porque eu vi uma pessoa que estava odiando a Deus, que não queria saber mais de Deus. Que tinha abandonado Deus. Tanto que eu falava para ele, ele falou, não, não fala de Deus para mim não. Estou fugindo de Deus. E a gente foi conversando com ele ali, e você vê aquele, sabe, a vida tomando ele novamente. Ele falou, eu vi o cabide e vi um milagre. Uma pessoa que não queria mais de Deus, estava odiando Deus, passou a amar Deus, e passou a buscar tudo aquilo que ele tinha aprendido, e falou, não, eu quero saber tudo de novo. Tanto que eles faziam a mesma coisa.